Olá, David Dias. Uma vez mais, boa noite. Estou na companhia de Tânia Tomé, economista e diretora da ECOCAIA. Tânia Tomé, de onde é que vem esta veia para o empreendedorismo? Bem, antes de falar de onde remota, de facto, esta vontade de criar, de produzir, de transformar, de facto, fui bancária durante 13 anos, onde fui durante muitos anos chefe de crédito e mitigação de risco e lidava muitas vezes com empreendedores, com projetos de investimento, com oportunidades diferenciadas dentro do mercado. Naturalmente, isso puxou algo que já existia desde muito pequena. Primeira vez que experienciei, de facto, a oportunidade de empreender. Tinha 13 anos e produzia colares e vendia na escola. Tânia Tomé, e qual é o conceito do negócio da ECOCAIA? A ECOCAIA é uma firma de assessoria e consultoria financeira que identifica oportunidades de investimento e de negócio dentro de Moçambique e dentro da África Austral e, portanto, estabelece parcerias estratégicas para desenvolver os próprios negócios. Pois, dentro da própria ECOCAIA, existem negócios diferenciados nas oportunidades que nós identificamos e, muito particularmente, projetos com os quais estamos hoje a trabalhar, que é uma plataforma que nós criamos, que é o Success Plus, para promover empreendedores e líderes dentro dos PALOP e dos países que falam em português e que pretende ser um espaço para nós conseguimos, de facto, mobilizar que outras pessoas estejam capazes, interajam com outros empreendedores e possam ter acesso à mentoria e também a investidores. E há quanto tempo é que está no mercado? A ECOCAIA está no mercado há cinco anos. Este ano vamos completar seis. É um grande desafio. Dentro desta empresa temos outros que lidam com uma área de treinamento. é o caso do conceito de Saxanity, que é, mais uma vez, trabalhar não só os instrumentos de gestão e de comunicação que os empreendedores e as pequenas e médias empresas necessitam para desenvolver de forma adequada o seu negócio, mas também esta habilidade que tem a ver com motivação e resiliência, que são muito importantes para conseguir suceder até o final. Boa sorte com o negócio. Obrigada. E é tudo, David, nós despedimos-nos a partir do Maputo com esta empreendedora moçambicana. Até uma próxima.